Eu estou aqui em nome da Associação Comercial, CDL e demais entidades organizadas de Sinop para convocar toda a população, o meio empresarial, para que hoje, às 15 horas, se desloquem até a Praça da Bíblia. Nós estamos fazendo aí essa movimentação para o saúde do município, que chegou a um caos. Nós sabemos a situação desses hospitais regionais como que estão hoje. Então nós queremos convidar a todos, convidar os empresários para que fechem as suas portas, liberem os seus funcionários, levem as suas equipes, vamos juntos até a Praça da Bíblia e de lá nós vamos nos deslocar, das 15h30 para frente, vamos nos deslocar para o Alto da Glória, fazer o fechamento da BR-163. É uma forma de protesto para chamarmos a atenção do governo do Estado, para chamar a atenção de todas as autoridades que não podemos deixar a nossa saúde dessa forma que está. Como você disse, a saúde é de todo mundo. Então quanto mais gente for, melhor, né? Quanto mais gente for, melhor. Por favor, chame os amigos, chame os empresários, chame seus funcionários. Vamos nos reunir lá. É um assunto sério, são vidas de pessoas, não podemos deixar dessa forma. Vamos fazer esse protesto, vamos nos mobilizar para que possamos juntos unir essa força e resolver de uma vez por todas essa situação da saúde municipal. Vamos lá.